Reflexão do Evangelho com Alceu José Facu Paz e bem a todos os ouvintes da Rádio Construtiva e as emissoras em cadeia conosco nesse dia. Queremos levar a mensagem de Jesus através do Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 8, do 14 ao 15, do 21 ao 23. Domingo 2 de setembro de 2018. Caríssimos e amados irmãos e irmãs em Cristo, abraçamos juntos esse momento de graça e de luz divina. Consagrados a Ele poderemos refletir, pensar e anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos convida a nos manter na caminhada, presentes, porque Ele é manso e humilde de coração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam na tradição. A maneira certa de lavar os copos, as jaras, as vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De modo, de nada adiante o culto que me presto, pois as doutrinas que ensino são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de Sides, Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai de seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devastidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no mês de setembro, mês dedicado à Bíblia, à palavra de Deus, e nós precisamos conhecer profundamente para não cometer os mesmos erros que cometiam os judeus e tantos outros e tantos que nós vemos hoje usando a palavra de Deus de forma errada. Esse ano, nós vamos estudar sobre o livro da sabedoria e é importante que cada um de nós valorize e aprenda. Em primeiro lugar, vamos ler juntos o livro da sabedoria em casa, com nossa família, em todos os lugares onde nós estamos. Um dos maiores perigos que ameaçam a verdadeira vivência da fé é o medo. Esse medo faz com que não sejamos capazes de produzir frutos exigidos pelo reino de Deus. Mas esse medo segue e aparece com máscaras que nos enganam a uma das máscaras sutis que encontramos é aquela que é confundida com as virtudes e prudência. Perguntamos se é prudente fazer isso ou aquilo em nome da prudência justificamos nossos medos. Nessa hora devemos nos recordar de Maria, a Virgem Prudentíssima, que não julgou prudente conversar com José antes de responder ao anjo. Ela tomou a iniciativa pessoal ou ficou esperando a vida inteira pelo milagre de Canaã. Não, ela chegou com Jesus e disse, Olha, o povo precisa de você. Maria foi à luta e nós também precisamos. Jesus vem nos conscientizar de que o interior do nosso coração que sai em impurezas, as más intenções e toda a maldade exteriorizada por meio de nossas ações. Assim então, ele nos recomenda para que não nos valorizemos a partir das próprias vivências e tradicionais nem sejamos enganados, enganadas pela falsidade das palavras. Todos nós temos a tendência de admirar e nos impressionar com as pessoas que se apresentam irrepreensíveis, bem vestidas no falar, no comportar-se, estando conseguem abrir um espírito de maledicência, de julgamento e de orgulho. Muito dita as regras e etiquetas que desvirtuam completamente o pensamento de Deus. Nós olhamos o exterior e não olhamos o interior das pessoas muitas vezes. E assim nós fazemos um mau julgamento. O preceito de Deus é o amor. E quantas vezes nós esquecemos isso para seguir as regras e tradições que o mundo nos coloca e nos prega. Muitas vezes, muitas normas, muitas leis e que não levam a nada, são vazias. Isso antes daquilo faz deste jeito e não do outro. Apegamos-nos às coisas banais que não se fundamentam no amor de Deus e agimos bem aos olhos do mundo e superficialmente quando no nosso interior nada está bom e só fachada. Jesus nos instrui a fazermos tudo de coração e espírito contrito com simplicidade e naturalidade. Até o louvor que sai de nossa boca deverá fazer eco e que há dentro de nosso coração e não o nosso exterior. Nós devemos viver a verdade e o amor de Deus porque nós acreditamos. Não pelas coisas que tantas pessoas falam por aí e que não são verdadeiras. Hoje, tantas normas, tanto medo dentro das igrejas, tanto louvor e tantas coisas e muita pouca prática no serviço ao reino de Deus. O livro, na sabedoria, nos exorta a estarmos atentos e a vivermos a sabedoria de Deus no meio da humanidade. Documentário, tudo que os nossos lábios entoarem será vão e desnecessários se não fizermos com amor e com a palavra de Deus verdadeira e que seja praticado dentro do nosso coração. Para nós nos perguntarmos você dá valor à formalidade e às regras? O que você fala é o mesmo que você pensa? Você dá muita importância à sua aparência e às coisas? Ou você ouve a palavra e em cima da palavra você constrói a verdade de Deus? Você tem um coração aberto para Deus? Ou só olha as coisas, as normas que muitas vezes as pessoas sem conhecimento nenhum nos trazem? Nós damos preferência a Deus ou as coisas do mundo? Pensemos nisso enquanto eu lhes digo até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Reflexão do Evangelho com o seu José Facu As Amigos do Evangelho As Amigos do Evangelho Obrigado.